Olá! Neste vídeo, nós vamos te explicar como funciona o aplicativo do CECAD. Para encontrá-lo, você deve digitar CECAD na loja de aplicativos do seu smartphone. Depois, é só baixar para o seu celular. Depois de baixar o aplicativo, você vai encontrar um breve resumo, com imagens que ilustram alguns dos principais recursos. Agora que você já leu sobre o funcionamento geral, clique em Começar para dar início à sua experiência. O primeiro passo para usar o aplicativo é fazer o login, que é o mesmo que você usa no portal virtual. Digite o seu CPF e a sua senha. Na parte inferior do aplicativo, você encontra um resumo para acesso rápido dos principais recursos. Feed, Programas, o recurso Buscar, Notificações e Perfil. Da esquerda para a direita, o primeiro botão vai te levar para o feed de notícias. Para ler alguma delas, basta clicar no título e a notícia se abrirá automaticamente. Clicando no ícone no canto superior direito, você pode aumentar o tamanho do texto e configurar o brilho da sua tela. Depois de ler, você também pode curtir, comentar, compartilhar com sua rede e salvar nos seus favoritos. No menu Programas, você vai encontrar a versão digitalizada dos volumes impressos do seu programa de atualização. Para ler algum deles, basta clicar no programa desejado e depois selecionar o ciclo que você quer acessar. Dentro de cada ciclo, você escolhe o volume e o título do artigo que deseja ler. Aí, é só clicar em um deles para abri-lo. Repare que no momento em que você clicar no título de um artigo, um ícone aparecerá no canto direito da tela. Ele representa a velocidade de carregamento do conteúdo. Quando a linha ficar completamente vermelha, é sinal de que o conteúdo foi totalmente carregado. Depois disso, você deve clicar novamente no título para então abrir a publicação. Uma vez que você abriu o artigo, você tem acesso aos mesmos recursos de ajuste de leitura disponibilizados nas notícias. Da mesma forma, também é possível curtir, comentar, compartilhar e salvar o conteúdo. Este material é o mesmo que você recebe impresso em casa. Ao longo da leitura, você vai se deparar com as atividades, que são os exercícios de fixação. Ao marcar uma alternativa, você descobre a resposta correta instantaneamente. Repare que na página inicial de programas, você também encontra a informação Artigos salvos. É aqui que vão aparecer os conteúdos que você salvou. Quando você clicar na opção Buscar, você terá acesso ao recurso de busca estendida por palavras-chave. Ao lado da lupa, digite os termos que você deseja encontrar e aguarde o carregamento. Depois de carregar o conteúdo, você pode filtrar a busca por artigos ou notícias sobre o tema. Em Artigos, você encontra todos os conteúdos sobre aquele tema já produzidos dentro da sua área de atuação. Já o perfil concentra as principais informações do seu usuário. Ali, você consegue alterar a sua senha, solicitar atendimento online para o chat, acessar as perguntas mais frequentes sobre o CCAD, solicitar contato com a central de atendimento e ler os termos de uso e as políticas de privacidade. Na aba Downloads, você ainda acessa de forma rápida todos os artigos que você baixou acessando os programas. Ficou com alguma dúvida? Então entre em contato conosco por meio da central de atendimento ou faça contato por e-mail ou telefone. Será um prazer ajudar você. Bons estudos!